Ok, agora você vai ser mais viga lá, já tem que ter dormido uma hora. Ok, você vai ser mais viga lá, já tem que ter dormido em mim. Falando em mim, falando em mim, machuado em mim, machuado em mim, machuado em mim, machuado em mim. Falando em mim. Falando em mim, machuado em mim, machuado em mim. Antes vocêoda em mim, nela, eu já sei dedo em mim. Turcão e coacha de fato de aí. Tá bem ainda dada. Devo ensino que sempre nos amoíamos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL